Nós viemos visitar esse templo hoje porque tem esses sinos aqui, muito legal. Eles são feitos de vidro. Tem um cavalo ali olhando para mim. Os sinos começaram na era de Omon. Esses sinos, a era de Omon, é daquele lugar que a gente viu lá. Seis mil anos atrás, há dois mil e trezentos anos atrás, antes de Cristo. Então seis mil anos antes de Cristo e dois mil e trezentos anos, que seria a era de Omon. Os sinos, não tenho certeza de quando ele começou, porém fazia o sonzinho, então aquele espantava animais. Os animais eles fugiam, no caso. Hoje em dia se coloca sino, você vê que tem bastante gente que sobe a montanha por causa de urso, que aqui no Japão tem urso. E aí esses sinos eles usam o grudado no corpo para espantar o urso, para o urso não vir. Aí naquela época eles já usavam para esse sentido. Desde aquela época eles dizem que seriam assim, que eram cascas e as nozes ficavam dentro e faziam um barulho. Eles passaram depois, que foi do período Yayoi, eles faziam de barro esse daí, que ainda não é do metal. Aí eles faziam de barro. E assim foi, até chegar depois na era do metal, eles fizeram um sino já metálico, que é o sino que a gente conhece hoje em dia. Também aqui acho que foi depois, pós-guerra, que eles começaram a adorar os sinos nos templos, no pós-guerra. Mas será que esse monte de sino que eles colocam aqui seria para afastar mal-olhados, mal-demônios, essas coisas ruins, né? Eles têm um sentido que era, como era para afastar desde as bestas do passado, para espantar os animais, eles têm um pouco disso, que é para aquela coisa boa, né? Um sentido bom, figurado. Ah, eu acho que é isso. Afasta e atrai coisa boa, porque você pode comprar o papelzinho e segurar. É sinalizar. Então esse daí, eles dizem que é os deuses também, então quer dizer, para atrair a coisa boa. Esse daí foi na casa da minha avó, que tinha um, lá no Brasil, né? Na casa da minha avó tinha um, e aí quando batia o vento, sempre fazia aquele barulho. Isso, e tinha alguma coisa escrita, eu não lembro o que estava escrito ali, porque estava escrito em japonês. Então, resumindo é para atrair coisas boas, né? Para atrair as coisas boas. Boas energias. Isso, boas energias. Na China antiga, foi dito que é um sino, que acredita-se que ele exorziza os espíritos malignos, por causa do seu som puro, né? E aqui no Japão também, a razão pela qual é sacudido o sino, eles acreditam que eles estão exorcizando também aquele espírito maligno que tem. Então, por isso que eles chegam, depende do templo, eles... Eu não lembro bem como que era. Porque tem o budismo e o shintoísmo no Japão, né? Apesar que tem a linhagem deles também, que separou. Então, se pegar da China é diferente com o do Japão, né? Se pegar... Índia, que veio para a China e que foi para o Japão, é tudo diferente, né? No caso, né? Da raposinha também é uma coisa totalmente diferente. Eles... Primeiro, eles dão a oferta... Como que chama a coisa de abaixar? Complemento, uma... É, a saudação, né? Que eles abaixam a cabeça três vezes, batem a palma duas ou três vezes. Eles tocam o sino. Então, é justamente nisso. Então, eles chegam, eles fazem a reverência e depois eles tocam o sino. Para espantar os espíritos malignos. Eles dizem que o efeito do sino, né? Como... Como um amuleto da sorte, Também significa limpar o local com um som, relaxar o coração das pessoas também, né? Então, quer dizer, trazer paz para as pessoas que estão ali naquele local. Legal. O sino é bem legal. Agora, aquele barulho ali o dia inteiro, a noite inteira, assim. Só sei que dormindo ali. Não, 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 não. Meu Deus. Aqui é um templo, né? Ninguém fica aqui, né? Só vem... Mas tranquiliza não. Fica. Mora ali, né? Tem gente que fica aí para tomar conta. Fica. Pensou? A noite. Que medo. Vai cair um toro. Pior. Vai cair uma chuva forte, né? Está dizendo... Aqui no Japão é muito abafado agora, essa época. Aqui é a época do verão. É diferente do Brasil. É muito úmido. Umidade muito forte. Sensação térmica terrível. Nós pegamos o estacionamento errado, como sempre, mas de boa. Bom, esse daqui foi o templo Tihara, aqui em Caria. Bem bonito o lugar. Não sei se vocês gostaram, se vocês adoraram. Já deixa aquele joia. É bonito. Vem que está tendo sininho. Está tendo sininho. Vem aí, vem conhecer se você mora aqui perto. Se você... É lógico. Apresentamos aqui para vocês. Vem, dá para colocar o nome lá para espantar os espíritos do mal. Isso. Vale a pena. Bem legal. Vem aí conhecer. Vocês já conheceram pela gente? É, mas vale a pena vir, né? Vale a pena vir. Tô bastante água. Vocês já conheceram pela gente, mas vem aqui para aproveitar esse lugar bonito aqui. Tirar umas fotos. Respirar um ar livre. Muito gostoso. Muita tarde. Gostosinho. Vem aí. O ponto está na descrição. Vamos que vamos. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.